Olá pessoas, aqui é o seu canal Isaia0202 e hoje a gente vai seguir para mais um vídeo de Bad Wars. Bom, se vocês se lembram do último vídeo de Bad Wars, foi um vídeo muito estressante. E agora eu estou com essa roupa aqui, olha só. Nossa, que isso, que isso, que isso. Tudo bem. Estou com esse cara aqui rindo de si mesmo, não sei do que ele está rindo. Então, bora. Agora, gente, eu entendi a estratégia, a estratégia. Nossa, o que está acontecendo com o boneco? Agora vai tocar aquela musiquinha legal. Bom, gente, neste vídeo basicamente eu entendi agora. Nossa, que já começou, peraí. Somos o azul. E não mente, né? Porque a outra vez que eu gravei, a gente foi vermelho. E o vermelho a gente sempre perdi. Bom, gente. Entendi as estratégias deste jogo. Qual é a estratégia deste jogo? Para você quebrar a cama dos outros... Vou mostrar lá. Para você quebrar a cama dos outros, você não pode quebrar com a mão, entendeu? Você só consegue quebrar se você tiver com uma picareta. Por isso, eu não conseguia quebrar com a mão dos outros. Aí eu pensava que a cama dos outros estava quebrada. Porque só tinha uma. Mas não é porque as pessoas quitam. Não é porque quebraram a cama e eles morreram. Não, é porque quitam. Eles quitam o jogo. Entenderam? Esse caminho aqui está meio vida louca, né? Dois diamantes. Boa. Caraca. Um vídeo de Bad Wars meu não é um vídeo que eu comecei me caindo. Porque está ali aí na sua ponte feita. Por que você está dançando? Explica-me, por favor. Enquanto vocês vão coisando aí a cama. Eu vou aqui fazer mais bloco. Gente, vocês estão protegendo na cama ou... Eu não entendi. Entendi muito bem não. Meu filho. O que você está fazendo? Ele roubou todos os diamantes. Fazer uma proteção aqui. Sabe, para eu não cair. E roubou os diamantes. Espero que o Limpie foge, pelo menos. Porque foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Nos outros vídeos. Se as pessoas conseguiram fazer... Tem dois no verde. A gente pode tentar ir... Lá eliminar esse verde, hein? Vale-se. Pode ir lá tentar eliminar esse verde. Eu levo o machado. Aí vai ser... Vai eliminar. Vai ser massa. Eu vou tentar quebrar com a do verde. Eles fecharam aqui. Mano. O que eles estão querendo, hein? Pelo amor de Deus. Eles estão... Que time idiota que eu fitei, hein? Misericórdia. E a cama, que é bom. Eles não protegeram. Isso. Protege. Vamos pegar aqui... Ferro. Aí vamos upar a Forge. Upado. Isso. Vamos conseguir uma boa rodada de blocos. Boa. Agora vamos pegar dez. Isso, moleque. Agora a gente pega um machado. Agora a gente pega mais dez pra conseguir uma picareta pra poder quebrar a cama. Prontinho. Machado. Machado. Caraca. Machado pra conseguir quebrar a madeira deles. Eita. O verde tá... Tá se locomovendo. Ele tá vindo aqui. Vem, meu filho. Pode vir. Quer? Eu vou. Eu vou também. Quer vir? A gente vai, entendeu? Eita, os vermelhos estão indo lá se imprometer, hein? Me bateram. O amarelo tá indo pro meio. O amarelo tá sendo um pouquinho vida louca lá. Tá bom. Tá bom. Fazer o quê? Vamos pegar aqui mais 48 blocos. Agora vamos pegar mais dez aqui pra conseguir uma escada de ferro. E ir lá eliminar aquele verde. Escada de ferro. Olha, incrível. Olha o verde. Verde quebrando nossos caminhos. Vai, meu filho. Vai pro cima. Meu filho, eu vou por cima. Eu quero ver você quebrar. Esse verde tá querendo impedir o nosso caminho. Para o diamante. Ele caiu. Ele caiu. Vambora pra lá. Vambora. Vambora. Nossa, o que aqui já tá feito? Nossa, o que aqui esse ponto tá toda feitinha já? Vambora. Moleque, quebrei. Quebrei. Matei. Só tem um no verde agora, hein. Cadê ele? Nossa, que todos já morreram. Olha o azul indo pro meio. Nosso time indo pro meio. Nosso time ficou como vando. Está aí. Gosto assim. Vamos pegar mais alguns diamantes que vão spawnar daqui a nove segundos. Eu consegui quebrar a cama do verde, cara. Olha que esse daqui já tá com armadura de ouro. O braço. O braço. Temos aqui o Gab. Que ele é do nosso time. Sim. Do. Caraca. Vamos ver a loja de todas as pessoas aqui. É quatro. Eu vou colocar a fonte de restauração de vida aqui. Que é a única coisa que dá pra usar, né. Bom, agora eu vou comprar uma espadinha. O melhor. E fazer uma armadura. A espadinha não dá. Bom, falta só a calça. A calça não abota. Bom, vermelho tem dois. Vamos pegar o vermelho. Vamos lá. Bom, o vermelho veio se intrometer. Aqui no. No verde. Por favor, que ele morreu, então. Vamos pro meio procurar a ilha do. Vermelho. Porque só tem um. Mano, vai ser muito fácil. Espero que seja fácil. Ih, quebraram a cama do vermelho. Uma esmeralda, uma esmeralda. Qual quem é essa? Pode ali tentar quebrar o amarelo, hein. O amarelo vem três. É meio difícil. Quatro esmeraldas. Precisa de mais quatro. O vermelho foi quebrado ali. Pelo amarelo. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Manchinha. Cara. Eu vou pegar o amarelo, vai. Ali é o verde. O verde foi quebrado. Ali é o... Ali é o vermelho. Um amarelo. O amarelo é o único que tem, gente. O amarelo é ali. Bom, vamos tentar, né? Se não der, a gente releve, entendeu? Moleque, quebrei, moleque, quebrei, moleque, quebrei. Moleque, quebrei. Moleque, essa partida tá ganhando. Nossa. Regressão comigo. Nossa. Nossa, nossa, nossa. 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 Tronto do gado. Uf, uf. Só tem mais um no amarelo. Bom. Vamos pegar ele. E tem o lá pro nosso, ele lá. Eu vou fazer uma surpresa que ele não vai esperar. Eu vou por trás. Não consigo botar bloco aqui. Não consigo botar bloco aqui. Vem, moleque, vai, gente. Vai, gente. Mata ele. Ele caiu aqui pra treta. Ele caiu aqui pra treta. Você não vai se curar nada, não. Ganhamos. Uhul. Ganhamos. Nossa, mano. Nossa, termina. Nossa, termina. Uhul. Vamos pra próxima aqui agora. Porque eu falico, porque eu falico. Nossa, acredito que a gente ganhou o cara que é incrível. Nossa. Mano, vambora Próxima partida Bom, já começou e somos o amarelo Primeira vez sendo amarelo A gente nunca foi o amarelo Esse sempre foi vermelho Dessa vez a gente foi o azul Hoje eu joguei nesse mapa, não sei se vocês lembram A galera quer ruxar meio Enquanto vocês vão ruxar o meio Eu vou ruxar o diamante Bom, a gente vai virando aqui um pouquinho assim Fiquei feliz, fiquei feliz Fiquei feliz com o meu desempenho Meu diamante é um meio É diamante Cara, fiquei muito feliz Porque ganhamos essa partida Bom Estamos chegando aqui No dos amantes Podemos tentar ele quebrar o azul Bom, três dima Puxando neio Isso aí Eu gosto assim Vamos pegar É E conseguir uma picareta Pra gente ir lá quebrar aquele azul Eu vou quebrar aquele azul Temos aqui nossa picareta Ela vai nos ajudar a quebrar a cama do azul É isso que eu vou fazer O cara já tá indo lá pro azul Minha nossa Que esse time tá retado Bom Vamos aqui Bloco Eita Que o azul colocou Mais miséria lá Não sei se vai dar pra ir lá no azul não Cara, eu vou no meio Tá bom Tá bom Vambora Ele falou que era pra mim No azul Vamos ali Cara, se eu morrer também Não tem Praticamente nada Nossa, ele caiu Nossa, a bicicleta caiu Olha os verdes ali Caraca As coisas aqui Também é de peixe Peraí que tem vários aqui Peraí que tem vários Eu vou morrer Help, help Help, help Sauros, Rex Ai, socorro Nossa, o vermelho não tá nada protegido O vermelho Filho da mãe Mas eu nem tento Mas não quer dizer que eu vou desistir de ir lá na carreira Os azuis só tem dois agora Vamos ver se é um pouquinho mais fácil de Matar ele Entendeu? Sai daqui, cara Fica arrumando mais coisas Pega os meus bocinhos aqui Acabou que eu perdi a vez Com o meu mesmo É pra eu aqui no quarto E não deu certo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Espero que eu goste Tchau Tchau